Tchau, temos aqui com o Pedro, lá de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, tá? Salve aí, é nóis! E aqui quem é? Como é teu nome? Joel! Joel! E o seu? Zilmar! Zilmar! Que é o pai dele? Não, o pai dele é o Joel! Ah, o Joel que é o pai dele! Ah, então salve aí! Acho que eu tô considerado na rodagem aí, cara, ele tá sempre seguindo a tua pessoa! É, ele falou ali! Ele viu teu caminhão de lá quando entrou, cara, e parecia que ia dar algo calmo, Que a gente tá por fora e ele assiste o Pedro! Não, é tri, é tri! Eu sei como é que é porque eu assisto o cabelo direto também, quando o cara vê ele é a mesma coisa! O cara chega a amolecer a perna! É mesmo? Nossa, imagina, né cara! A sensação é massa! É isso aí, temos um jogo! É isso aí, gurusão! O 203 ali não era o que o Xavi tava fazendo umas viagens, esses tempos! Chega! Aí sim! Olha o bait, o bait, o bait sub! Ação de ponto! Ha, ha! Ação, aí que ficou louco! Aí! vai tomar um banho para nós dar agora que a gente vai dar o nosso freio vai desligar essa sirene relaxado todo o puxador de empresa né ah A CIDADE NO BRASIL 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 Não ia adiantar eu chegar às 5 horas da manhã hoje, daí ele não ia conseguir me deixar vazio. Daí até amanhã, daí eu dormi no meia-oito ali, dormi até meio-dia. Botei só o leitezinho de milho ali, de ledzinho. E agora eu tô... Vou ali no batalho ali, no posto de mola, não é? Vamos ver se arranca as calças da dianteira pra ver como é que fica. Se ficar muito baixo, eu não vou colocar de volta. Por aí não tem como andar. Se ficar baixo demais, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar da hora o negócio. Oi, 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 olha. Que fila do Jem, cara. Antes do pedágio a fila já, olha. É, fila pra caramba, hein. Esses ônibus, se o cara não der lado pra eles, eles tacam por cima do cara. Eles fecham o cara e não tão nem aí. Aí, ó. Aí, ó. Eles não tão nem aí pra ninguém. Eles pegam, dão pisca e entram de vereda. Você vê que é o tamanho da fila. Olha lá. Nossa, lindo. 2, 2, moça. Agora hoje é manhã às 7 da cima. Minha fila tá pra lá do pedágio. Tu é doido. Vai chover água. Vai dar ali água. Bora almoçar? Bora almoçar ou não? Já almocei, já almocei. Oi? Já almocei. Já almocei. O que é que a gente fazia ali, ó? Que gatinho, prazer. Que era o protocolo, né? Ah, que era o protocolo? Protocolo. Eu vi vocês hoje aí, eu falei, ó, vamos lá fazer um almocinho lá. Vamos tirar o caminhão pro tiozinho lá sair e encostar o verme lá. Ó, os caminhões. Pra nós arrancar os cars, pra ver como é que vai ficar. Só pelo estrago. Molas e suspensões batalha. Onde é que é que? Na incêndio aqui, que é tapeceria, que eu acho, né? Vamos ver, não tem endereço lá. Mas aqui é no posto de batalha aqui. Sentido Curitiba. Sentido Curitiba. Os caras aqui são bons. Mexe com tudo, hein? É só por ver os bolos, o troço sem caroça, cara. Pregado no chão. Fechou, gurizada? Ranquei os caros ali e o bagulho ficou... Ficou gringo. Ficou top. Só que tá chovendo muito, não deu nem de... Nem filmei, nem nada. Depois eu mostro certinho pra vocês como é que ficou. Eu ganhei dois adesivos dele ali. Suspensão em batalha ali. E ganhei um panetone. Aí, cara. Nossa, esse cheirinho, olha. Eu vou comer tudo já o panetone. E... Meu, eu tô sem a capa do Interclima. E tá chovendo. Vai moer tudo dentro da gabina? Ou não? É, não vai moer nada. Tudo certo, tudo certo. Daqui a pouco... Daqui a pouco não, de noite eu vou lá pro Braz. Pra descarregar. Tomara que não tá chovendo. Senão daí é grota. E tem uma pergunta... O Jonathan falou que tem uma pergunta ali. Que é assim... Como é que é? É quem motivou... Quem motivou ou o que motivou eu a fazer o canal? Criar o canal. Daí... Cara... Sei lá... Eu sempre curti os vídeos do cabelo ali. E... Sempre acompanhando ele, coisarada. Daí naquela época eu tava... Tava parado, não tava viajando. Daí sempre curti, coisarada. Daí que eu voltei viajando e... Daí fazia os videozinhos na história e bombava e coisarada. E o povo sempre falando pra... Pra fazer o canal no YouTube. E que ia dar certo. E não sei o que. Daí eu... Fiquei pensando e pensando. Daí também vi os videos do Bruno direto. E vejo ainda do Bruno do sabãozinho ali. Daí pra ter uma... Daí deu uma noção mais ou menos como é que é que funcionava ali. Daí o Jonathan... Também falava direto. O Jonathan falava direto. Vamos fazer um canal pra ti, cara. Vamos fazer que dá certo e coisarada. Aí eu nunca tinha um ânimo assim de fazer e coisarada. Daí ele... Não, vamos fazer. Eu edito, eu posto. Eu só faço os videos e me manda. Daí foi onde deu... Onde eu me animei mais. Porque o cara fazer... Fazer os videos. Editar e postar é uma... Uma trabalheira do cão. Daí ele... Eu... Eu tava dormindo, ó. O Ninho. Tá chovendo aqui ainda. Daí o Jonathan sempre me abusando pra fazer e coisarada. Abusando não. Falando, né. Vamos fazer, cara. Que dá certo, não sei o que. E vai bombar e coisarada. Daí eu já tinha mais ou menos uma noção, né. De como fazer. Porque sempre vendo os videos dos guris ali. Do cabelo, do Bruno, do sabãozinho. E o cara pegou uma noçãozinha mais ou menos, né. E peguei e me botei, mas... E quem foi o que... Que mais me deu motivação ali foi o Jonathan. Ele que... Que insistiu bastante. Insistiu, insistiu pra... Pra me fazer. E daí deu certo. Tá bombando o bagulho. Crescendo cada vez mais. E é isso aí. Eu vou dormir. Daqui a pouco, tomar um banho. Vou lá pro... Lá pro... Lá pro Braz. Pra descarregar. E eu tô vendo pra ver se eu... Acho que eu vou levar um caminhão daqui pra Aranguá. Vou botar um caminhão em cima do meu. Tudo de pra levar pra Aranguá. Tava falando com o... Com o... Rodrigo da Rodoxista lá pra carregar a batata também. Lá em Curitiba. Vamos ver o que que vai dar. E é isso aí. Já deixa o seu like. Se inscreve. Compartilha. Aciona o sininho. E aquela coisarada toda. Tudo de bom. Só cabeleira que voa. Tchau.